Bom dia, bom dia, bom dia! Shalom de Deus, povo abençoado! Povo abençoado que já se acostumou com o novo horário, 6 horas da manhã e 18 horas. 6 horas da manhã, o nosso devocional, o nosso cantinho, aonde ficamos mais fortes, porque lemos a palavra, ouvimos aquilo que Jesus tem para dizer para nós, é o pão nosso de cada dia. Mas você que já é aqui, já é desse cantinho, você sabe, é só se inscrever, acionar o sininho e você vai ser sempre avisado na hora em que entra um vídeo novo. E quando você curte e compartilha, você está sendo aquele bom semeador, aquela pessoa que ajuda a outros. Uma vez eu já fui ajudada com uma pessoa que chegou na minha casa trazendo boas novas. E hoje nós temos essa forma de compartilhar o evangelho que é muito eficaz, enviando para aquele que está sofrendo. Então seja um colaborador do evangelho, curta, comente, compartilhe. São pequenas ações, como eu digo, que produzem grandes resultados. Hoje a nossa oração é a oração de Jabes. Você já ouviu falar nessa oração de Jabes? É muito conhecida. E por que um homem que aparece, são dois versículos? Por que um homem que aparece com uma oração tão curta, foi tão eficaz essa oração? Nós vemos orações muito mais longas. Quando nós olhamos para a oração de Salomão, na inauguração do primeiro templo, é uma oração muito longa. Foi ouvida? Foi. Nós vemos orações, não está registrado quais foram as palavras que Elias falou no momento em que ele orou sete vezes para que chovesse sobre a nação. Mas sabemos que foi uma oração mais longa que a oração de Jabes. Deus ouviu? Deus ouviu. Mas aqui nós temos uma oração, um registro de uma oração curta que agradou demais o coração de Deus. E a gente pode pegar essa oração emprestada, não é? Então, abra comigo a Bíblia em 1 Crônicas 4, versículos 9 e 10. Está escrito assim, começando no versículo 9. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, Ó, quem dera me abençoasse e expandisse o meu território, que a tua mão esteja comigo. Preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Sabe o que é interessante? É que começa dizendo sobre Jabes que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Então, parece que essa é a primeira coisa. Mas, muitas vezes, a Bíblia, para chamar a nossa atenção, ela coloca o final. E depois nós vamos entender o porquê isso aconteceu. Então, para mim, Jabes, o fato dele ser o mais ilustre, o mais bem-sucedido entre os irmãos, o mais ilustre nesse sentido, entre os filhos da sua mãe, ele foi aquele que se sobressaiu mais. Ele foi mais bem-sucedido, ele foi mais abençoado, ele expandiu mais tudo aquilo, não só materialmente, mas quando fala de alargar fronteiras, como nós vamos ver, é alargar fronteiras em todos os sentidos, emocionalmente, espiritualmente, nos relacionamentos. Então, quer dizer que a primeira frase é resultado da oração dele. Ele soube como orar, ele soube como chegar no coração de Deus. E essa pequena oração, nós podemos dividir em quatro partes. E vamos ver a primeira parte da oração? A primeira parte, ele diz, quem me dera, Deus me abençoasse. Quem me dera, Deus me abençoasse. Ele está dizendo, eu sei que o Senhor é, ele tinha uma consciência. Deus é o Deus galardoador. Deus é o Deus abençoador. Você sabe o que é bênção? Bênção é um carregamento, a palavra abençoado, ela vem do hebraico de barar, e barar é uma palavra, essa raiz é a mesma usada para dizer quando o camelo se ajoelha para ser carregado de mercadorias. Então, essa palavra quer dizer que eu me prostro diante do meu Deus, o meu Deus que é abençoador, o meu Deus que me abençoa, e ele me carrega das suas bênçãos. Quais são as bênçãos de Deus que você quer hoje ser carregado? Fale com o Jabes, Senhor me abençoa, porque eu sei que o Senhor é abençoador. Me abençoa com a Tua paz, me abençoa com a Tua alegria, me abençoa com a Tua prosperidade, me abençoa com saúde. Olha quanta coisa, viu como o Jabes soube orar? Ele pediu a bênção de Deus. Eu sou do tempo em que filhos pediam a bênção dos pais. Eu não saía da minha casa sem eu dizer, mãe, abençoa mãe. Parecia um hábito, mas eu tinha consciência que era muito importante que a minha mãe me abençoasse. Com o passar do tempo, as pessoas meio que perderam essa consciência do quanto é importante que pessoas umas abençoem as outras. Aliás, Deus disse para Abraão que ele era abençoado e ele seria abençoador de muitas famílias. Então, eu quero que você saiba nessa manhã, você é abençoado de Deus. E Deus quer te abençoar nesta manhã com o carregamento de bênçãos. Segunda parte da oração de Jabes. Ele diz que o Senhor possa expandir o meu território. Expandir o território é o que eu estava falando. Alargamento. Você não ficar uma pessoa vivendo na mediocridade. Deus quer que você possa sair na mediocridade do descontrole para você alargar as suas fronteiras, para ser uma pessoa controlada. Isso é um alargamento de emoções. O alargamento de emoções é você sair do estreitamento da tristeza para ir para o alargamento da felicidade. É claro que aqui está falando também de bênçãos, bênçãos materiais. Você pode dizer, Senhor, faz-me prosperar no trabalho que eu tenho. Não importa qual é o teu trabalho. É como mãe? Deus vai te fazer prosperar. Alargar as suas fronteiras como mãe. Que você seja como a mãe de John Wesley. Que tinha uma vida de oração tão intensa. Que de nove filhos, dois se tornaram avivalistas na Europa. Que você não sei o que você faz. Que você possa... Se você é uma costureira, que incrível. Você pode mudar a vida de muitas pessoas como Dorcas. Que mudou a vida de uma cidade toda. Não importa aquilo que você faz. Como homem ou como mulher. O teu trabalho é importante. E você pode ser abençoado naquilo que você faz. E ele diz ainda que o Senhor possa expandir o meu território. E que o Senhor e que a tua mão esteja comigo. Ele está dizendo, não me deixe, não me abandona. Porque sem o Senhor, faça como Moisés. Moisés, ele disse para Deus. Deus, se o Senhor não for comigo, eu nem saio daqui. Eu não vou para lugar nenhum. Foi essa oração de Moisés. Porque Moisés entendeu que ele só poderia prevalecer o deserto. Se Deus estivesse com ele. Se não as serpentes, os escorpiões, o calor, a sede, a fome, a desorientação. Tudo isso, o venceria. Mas Moisés, ele fez esse pedido e disse, Senhor, não me deixe. Se o Senhor não for comigo, eu não vou em lugar nenhum. Antes de você sair de casa. Ou se você já está a caminho do trabalho. Diz agora, Senhor, que a tua mão esteja comigo. Que a tua mão esteja com a minha família. Ele abençoa a minha família lá em casa. Se você já saiu de casa. E se você ainda está em casa, fala, Senhor, que a tua boa mão esteja aqui na minha casa. E que a tua boa mão esteja por onde quer que eu vá. E toda a minha família. Não me deixe, não me abandona. Porque essa é a tua promessa. O Senhor disse que o Senhor nunca, jamais me deixaria, nem abandonaria. Então, Jabes, ele disse, não posso andar sem o Senhor. Eu não posso viver sem a sua bênção. Eu quero a tua bênção. Eu preciso de ti. E eu não quero viver com uma vida medíocre. Eu quero o que Jesus me prometeu. Vida e vida em abundância. Você pode viver vida. Mas ele está te convidando a viver vida e vida em abundância. E ele faz um último pedido. Preserva-me do mal. Para que não me sobrevenha a aflição. Você tem que ter consciência de que você tem um inimigo. E como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Ele disse, livra-nos do mal. Aqui ele está falando também, Senhor, me preserva, me guarda, me protege. Seja o meu escudo. Olha todas as redes, armadilhas e ciladas das trevas. Me protege, Senhor, para que eu não viva a aflição. Nós temos problemas. Mas ele está falando de problemas que podem ser evitados. Como foi no livro de Esther. Que o Senhor preservou e guardou. Porque o povo orou e jejuou três dias. O Senhor não permitiu que o plano de Amã fosse executado. Por isso eu quero dizer nessa manhã. Que todo plano das trevas contra a sua vida. Não vai ser executado. Porque o Senhor te preserva do mal. E o mais bonito é que o Senhor, ele disse que ele finaliza. E Deus concedeu o que ele tinha pedido. Deus respondeu. As quatro, é uma oração com quatro itens. As quatro etapas. Os quatro pedidos de Jabes. Deus abençoou. Por isso ele se tornou o mais ilustre dos seus irmãos. Que você possa nessa manhã dizer, Senhor, eu tenho um coração de fé. Eu entro agora em oração como Jabes. Tendo a certeza de que o Senhor vai me ouvir. O Senhor ouviu Jabes. E o Senhor vai me ouvir. Então agora, pega o teu caderninho de oração. E coloca a tua mão agora sobre o seu caderno de oração. Levanta a tua mão direita. Em direção aos céus. Para você. Sabe quando a gente levanta a nossa mão. Nós estamos falando, Senhor, eu estou rendido a Ti. Eu confio em Ti. Então, tem valor quando você levanta a sua mão. E agora, vamos orar todos juntos. Unidos. Com um só coração. Senhor, Deus maravilhoso. Deus de Jabes e nosso Deus. Jabes orou e o Senhor ouviu. E nós estamos clamando. Nós estamos entrando na tua presença com fé. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa o teu povo nesta manhã. Abençoa cada um. Que nós nos prostramos diante de Ti. Para sermos carregados com as tuas bênçãos. A bênção de alegria. A bênção de paz. A bênção da unção. A bênção, Senhor, da tua presença. E porque nós queremos a tua presença. Nós dizemos como Jabes. Senhor, que a tua mão esteja conosco. Não podemos andar sozinhos no dia de hoje. Seja conosco, Senhor. Senhor, que a tua presença. Que a tua luz e a tua glória. Esteja conosco agora e para sempre. Senhor, nós queremos orar ainda. Senhor, em nome de Jesus. Expande agora o território. De cada um que aqui está orando. Em nome de Jesus. Todo aperto. Todo sufoco. Saia agora na autoridade do nome de Jesus. Para este alargamento que o Senhor está te dando. Saia da escravidão agora. Em nome de Jesus. Saia das prisões agora. Em nome de Jesus. E receba o alargamento de Deus. Vida e vida em abundância. Senhor, que a tua presença esteja durante todo esse dia. E preserva-nos do mal. Livra-nos de todo o mal. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe um dia de muita, muita bênção. Que o Senhor te preserve de todo o mal. Que o Senhor te preserve de todo o mal. Mas não saia do canal. Sem antes nos ajudar. Curtindo, compartilhando. E deixando o teu testemunho. O que você tem recebido de resposta de oração. Onde eu recebi um de cura. Cura de câncer de pele. Já pensou? Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que responde as nossas orações. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.